A partir de agora você vai ouvir o expositor da palavra de Deus, pastor Luiz Mendes. Meus queridos irmãos e irmãs, a paz bendita do nosso Deus e Salvador, o Senhor Jesus Cristo, seja com todos. Quando o patriarca Abraão tomou conhecimento que a cidade de Sodoma seria fulminada pelo juízo divino, ele fez uma pergunta a Deus. Gênesis, capítulo 18, versículo 23. E chegou-se Abraão dizendo, destruirás também o justo com o ímpio. A resposta é negativa. Deus nunca destrói o justo com o ímpio, como evidenciam as passagens bíblicas que serão citadas. Gênesis, quando Noé e sua família estavam sãos e salvos na arca, as comportas dos céus foram abertas e as águas levaram todos que estavam fora da embarcação. Gênesis, capítulo 7, do versículo 11 ao 13. Jesus Cristo mencionou Noé. Ele disse em Mateus, capítulo 24, do versículo 37 ao 39. E como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até ao dia que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Aqui está um exemplo. As águas do dilúvio só caíram depois que Noé com seus estavam na arca. O anjo, lá no Egito, que passou matando os primogênitos, ele passou depois que o sangue protetivo estava aspergido sobre os umbrais das portas dos israelitas. Êxodo, capítulo 12, do versículo 28 ao 29. E foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. E aconteceu que, à meia-noite, o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito. depois que o sangue protetivo estava nos umbrais das portas dos israelitas. Êxodo, capítulo 12, versículo 13. E aquele sangue vos será por sinal. Vendo eu sangue, passarei de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Depois que Israel se separou de Coréia e seus seguidores, a terra se abriu e os engoliu. Números, capítulo 16, versículo 26. E falou a congregação, dizendo, Desviai-vos, peço-vos das tendas destes ímpios homens, e não toqueis nada do que é seu, para que, porventura, não pereçais em todos os seus pecados. Capitário? Depois que Israel se separou daqueles homens que encabeçaram uma rebelião contra Moisés, Datã, Coréia e Abirão. Quando Israel separou-se deles, a terra se abriu e os engoliu. Fecham bem, em Isaías, capítulo 57, está escrito assim, versículo 1º, Perece o justo? E não há quem considere isso em seu coração, e os homens compassivos são retirados sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. Nós somos pré-tribulacionistas. Nós acreditamos que a igreja de Cristo sobe antes da tribulação. Em Malaquias, capítulo 3, versículo 18, diz, Então vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Na segunda carta, aos textos alonicenses, capítulo 2, versículo 7, Paulo diz, Porque o mistério da injustiça opera somente a um que agora resiste, até que do meio dele seja tirado. Há um povo para ser tirado daqui. Este povo é a noiva eleita de Jesus Cristo. Irmão Brana, na mensagem, A escritura na parede, parágrafo 94, ele diz, A igreja entra no rápido antes da grande tribulação. Ou seja, sucede o arrebatamento antes daquele período crucial, tétrico, do qual Jesus fala em São Mateus, capítulo 24, versículo 21. Grande aflição, como nunca houve. E também em Apocalipse, capítulo 7, versículo 14, fala da grande tribulação. A igreja de Jesus Cristo estará recolhida na glória. Irmão Brana pregou uma mensagem intitulada Coisas que iam dizer. O rápido é coisa que há de ser. Bota-se o cordeiro é coisa que há de ser. Milênio é coisa que há de ser. Eternidade é coisa que há de ser. Eu tenho escritura que me documenta, que substancia, que dá consistência para isso. Quando eu digo rápido, é coisa que há de ser? João, capítulo 14, versículo 3. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Quando eu digo que bodas do cordeiro é coisa que há de ser? Apocalipse, capítulo 19, versículo 7. Alegremos, regozijemos-nos, demos-lhe glória, porque vindas são as bodas. Bodas é casamento, as bodas do cordeiro. e a sua esposa já se aprontou. A igreja de Cristo é como uma esposa preparada, virgem, para o seu marido. Segundo a carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Pois vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber. a Cristo. Aleluia! Por isso, a igreja de Jesus Cristo, ela não pode ser desvirginada por credos, por dogmas, pelas coisas do mundo. Ela se mantém casta, resguardada da corrupção mundana. mundana. Sim! Quando eu digo que milênio é coisa que há de ser, Apocalipse, capítulo 20, versículo 6, está escrito que os fiéis reinarão com Cristo mil anos. Quando eu digo que eternidade é coisa que há de ser, aleluia! É quando vindar-se o milênio, a ressurreição mista acontecer, a batalha de Gog e Magog, o fogo santo purificar absolutamente a terra, vai descer do céu a Nova Jerusalém. Vocês sabem o que significa etimologicamente Jerusalém? Lugar de paz e segurança. Nessa cidade vai ter segurança. Nessa cidade não haverá assalto. Nessa cidade não haverá sequestro. Nessa cidade não vai haver, não se necessita de viatura policial. Nós estaremos seguros. Aleluia! João viu essa cidade descendo do céu. Apocalipse capítulo 21, ele disse vi novo céu e nova terra e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém que de Deus descia do céu adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Meu irmão, minha irmã, vocês são cidadãos dessa cidade. Por que? Vocês se lavaram no sangue do cordeiro. Apocalipse capítulo 22, versículo 14. Bem-aventurados os que lavam as suas vestes e as branqueiam no sangue do cordeiro para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Isso é motivo para nos jubilar. Isso é motivo para nos animar. Isso é motivo para nos incentivar. Tenham um dia abençoado sob as mãos potentes do eterno, o Senhor Jesus Cristo. Amém.